Bom dia, boa tarde aí família tenebrosa, beleza? Tudo bem com vocês? Primeiramente, quero me explicar aqui dizendo que não estou gravando um vídeo ultimamente para o canal porque estou sem tempo, beleza? Mas logo mais eu vou começar a subir vídeos aí um em cima do outro, para vocês ficarem por dentro de todos os conteúdos que a gente está fazendo aprendendo a fazer capa, camperar e ganhar ponto para pegar a mestra Lembrando que atingindo 200 inscritos, vai ter sorteiozinho no canal insano, cara Entendeu? 200 inscritos, gift card, sorteiozinho Quem for inscrito, eu agradeço, certo? Galera, se inscreve no canal, dá aquela força aí, não vai custar nada mas para mim é muito, de muita ajuda, de muito bom grado, beleza? Muito obrigado a todos os inscritos aí, vai compartilhando com a geral vem chegando a fazer parte da nossa família Família tenebrosa, vem, chega a fazer parte da nossa família, beleza? É nóis, valeu tropa, tamo junto e até o próximo vídeo Curte esse vídeo aí que ficou top com a galera Valeu, fui! E aí tropinha, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem for escutar aí Tenebroso, é o seguinte, velho Ultimamente eu não tenho postado muito vídeo Devido que eu estou um pouco sem tempo, beleza? Mas aí eu vou pedir desculpa a vocês, os inscritos do canal Vou começar a postar pelo menos um por semana, beleza? Então eu peço para vocês compartilhar esse vídeo aí com a galera Deixar aquele like, quem não for inscrito vai se inscrevendo no canal, tropa Vai dando aquela força aí, entendeu? Vai divulgando meu canal aí Aí embaixo quando você se inscreve Ativa o sininho para quando eu postar um vídeo novo você estar Sendo dos primeiros a estar participando para assistir Lembrando que Tem uns inscritos meus que eu fiz sorteio, ganhou Os grifos de card, certo? Teve um inscritinho aí que Infelizmente O cara usou de má fé aí E E hackeou a conta dele Né? Mas Tamo aí, tropa Tamo aí para ajudar no que for preciso, beleza? Vamos Vamos focar nessa partidinha aqui para a gente Poder Pegar uns pontinhos a mais nova temporada aí Essa temporada aí tá Tem muito hack, muito hack mesmo, tropa Tropa, eu não sou contra quem usa hack não Porém, eu Se eu fosse o cara que usasse hack, cara Ia ficar campeirando também, né? Se o cara viesse ruxar comigo ia matar ele Só dar capa, né? Cadê a minha tropa? Minha tropa que é lá longe Vamos nessa, tropinha tá lá longe Vamos lutando aqui Já encontra com eles, né? Achei um gelinho Deixa eu juntar minha tropinha ali Certo, tropa? Deixa eu ir sozinho Estamos aí Só pila, já estamos melhorando um pouquinho, né? Então a gente vai Melhorando cada vez mais Torcer mochila Eu acho que eu vou pegar Doze nova em tropa Porque Essa doze nova aqui Tá muito apelona Tá virada Eu não sei Não sei É o seguinte, tropa Então Voltando ao assunto Tô demorando muito de postar vídeo Porque eu tô meio ocupado no momento, tropa Entendeu? Mas eu vou Vou postar pelo menos um por semana Pra que vocês fiquem Pra que vocês fiquem atualizados, né? E lembrando que Atingindo duzentos inscritos Eu vou tá sorteando mais um Griffith Card Então, tropa Fique ligado no sorteio, beleza? O sorteio vai ser direto pela live Agora vai ser diferente o sorteio Eu vou soltar o código No No Vou soltar o código No Vou soltar o código Vou soltar o código Direto pela live, tropa Pra vocês ficarem Quem tiver assistindo a live Já vai pegar O seu ali já Entendeu? Eliminaram do nosso grupo Vamos segurar a ponta aqui Pra segurar até o último Só com boca três Vão se Vão se Vão se Vão Vão se Esbagaçaram comigo, tropa Então, tropinho, o vídeo vai ser desse aí, Crutinho, beleza? Vou deixar rodando o vídeo aí Pra vocês verem que É Infelizmente, aí tô com Tava com muitos afazeres Mas aí a gente vai Vai voltar direitinho pra gente Voltar A fazer os vídeos, pelo menos um por semana, beleza, tropa? Não vou garantir dois, tropa, porque eu Tô sem tempo, mas eu vou fazer isso aí Então eu vou pedir pra você se inscrever no canal Quando você assistir o canal, vai ter lá Assim, compartilhar Aí você compartilha Vai compartilhando com Vai compartilhando com seus amigos Com Com a família Não custa nada Não custa nada não, família tenebrosa Vai compartilhando Vai E assim Conforme eu for subindo Uns inscritos já me conhecem já, né? Então Eu sou desse tipo, cara Eu Jamais vou esquecer de onde eu vim Entendeu? Isso aqui é só um jogo É só um jogo Entendeu? A gente depende de vocês pra isso Então Humildemente eu peço pra você se inscrever no canal Lá embaixo vai ter compartilhar Compartilha, deixa o like Compartilha, pede pros coleguinhas se inscrever Pede pros amigos dos amigos Tal Manda os amiguinhos Pede pros amigos compartilhar E vamos fazer esse canal Estourar aí Pra Antes de chegar a mil seguidores Eu vou poder fazer live Pelo Pro YouTube Entendeu? Pra isso eu conto com a ajuda de vocês Beleza, tropa? Vamos pra mais uma jogadinha Mais uma jogada Insana aí É porque eu não Eu não A gente vai A gente vai treinando E vai fazendo Vai fazendo um negocinho bom Entendeu? Vai ter uma jogadinha louca Vai treinando com os caras Vai vendo Vai vendo os caras jogando E vai aprendendo Beleza? Lembrando que Eu prometi uns inscritos aí Que ele colocou o nome errado Aí eu vou Dar um diamante pra ele Porque ele Aniversário deles Mês que vem agora Acho que Julio Eu acho que é Julio E eu não esqueço não Não esqueço não, tropa Não esqueça aqueles caras Que estão comigo desde o começo não Entendeu? Os caras que estão comigo desde o começo Eu não esqueço nunca E não esqueço todos Que vão se inscrevendo Entendeu? Todos que vão chegando Todos que vão vindo Pro canal Vão comentando no vídeo Entendeu? Se eu pudesse, tropa Eu gemava a conta de todo mundo Entendeu? E espero poder um dia Um dia Que eu estiver com o canal Bombando aí Com certeza Eu vou sim Pegar sempre uma conta aí E E Fazer o que eu puder Porque vocês estão fazendo O que pode por mim também Entendeu? Rodolfo Se inscrever no seu canal É muito? Lógico que é muito, tropa Agradeço de coração De coração mesmo Entendeu? Vai estar me ajudando Bastante Tropa, não peguei uma arma ainda Doido Pronto Peguei a P40 Então Rodolfo É muito inscrever-se no seu canal? Pra mim é muito Pra mim já está me ajudando bastante Entendeu? Me ajudando muito Já mesmo Então isso Eu peço pra vocês Se inscreve no canal Deixe o like Ativa o sininho Compartilha com a geral Tchau Então Tchau 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 Vamos segurar um pontinho por aqui De repente Tentar segurar um pontinho E tá doido Tem cara de Alp Vou trocar pra Thompson Tchau 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 Obrigado. 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 Diga. Queına. Cadê esses cara man? Sobe pra cá pra cima, vem Número 2 tá aqui, pega uma arma de rusco, tô sem nada ainda e tô querendo rujar com os caras, tô louco da cabeça né, tenho nada aqui ainda não doido, sabe que é nada, tenho nada Mataram logo o B daí, aí um desinscrito, primeiro desinscrito do canal, ele tava me cobrando hoje, falou, ô Rodolfo, por que você não tá postando vídeo no canal, eu falei, porra cara, que eu tô sem tempo e tal, mas eu vou postar um hoje aí A gente deixou o Broly pra trás mano, abandonou o cara Se eu achasse um help aqui, meu Deus do céu Tchau 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 Vamos abandonar o cara lá embaixo e morrer mano O Broly Esse cara foi atrás dele Pensei que ele tava com nóis mano Tem uma help aqui tropa Pegar uma help aqui Tem um gelo tropa Eita, no meio da dungeon nós estamos Eita, no meio da dungeon nós estamos Continuando T probando Isso Avivam Véi o escritinho aí, que leitinho é... Tô sem gelo, tropa Tô sem gelo Cadê o gelo? Cadê o gelo? Tô sem gelo 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 Tô sem gelo